Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano, onde a gente vai testar a build do DK Onhole pra fazer uma mítica zero aqui, que a Fefa chamou nós aqui na live pra poder fazer, muito obrigado Fefa, tamo junto, lembrando que, é... tá mítico? Beleza, let's go Só pra gente ver como é que é o Onhole, né, mano, como é que é a brincadeira do Onhole, eu nem coisei nada, eu não sei fazer rotação nada, mano, mas eu acredito que é basicamente sumonar pet, sumona todo mundo, Deus e o mundo, e começa a bater e os bichos começam a estourar, é isso, eu acho que é isso Ok Eu acho que é isso Batemos 6 ca... Porra, velho Essa galera tá muito forte, mano Vamos fazendo as rotações aqui, meio que na doideira, puxando todos os bonecos Beleza, tomei o bagulho que eu não sei como é que sai... Ah, não, é... Isso aí é a cash dele mesmo, faz tempo que eu não faço a mítica zero Estamos fazendo uma brumas Brumas de Saron Nossa, agora eu bati pouco Bom, o bater pouco ainda bateu 3k, tá ligado? É isso É essa a vibe Interrompi Fiz minha parte Toma aí o big pack Nossa, tá até lagando, mano Muitas magias Estouro pústula Puxa... Puxa os maninhos O bom é que ele se cura um pouco, né, mano? Peraí que eu já respondo a galera do chat, mano Se colocar morte de decomposição quando bater no primeiro, espalha a peste pra tu estourar nos dois Como é que faz morte de decomposição? Isso aqui Isso aqui Aí eu bato aqui Aí ele espalha e eu estouro Oh yes, entendi Entendi pra caralho Estourei Uh I got just what you need, baby É, mas bati 2k Mas eu entendi, mano Mas eu entendi Eu coloco morte de decomposição Eu coloco essa eclosão Aí eu bato E aí eu estouro Eu acho que é isso DK DPS Eu acho que é isso, mano Qual que é o que eu pego mesmo aqui? Vigor Não quero vigor, não Quero... Vigor Da hora, velho Da hora, mano Eu estou gostando Aí eu bato Ele espalha Eu ponho o negócio Eu estouro Eu puxo Eu vou dar o negócio aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Estourei também Nossa, olha o dano Subindo Olha o dano do menino 5k Pelo amor de Deus Na mídica 0 Na mídica 0 Todo mundo mate bastante, né, Maia? Porra Pra quem não estava batendo nada com o gélido É, aí os bichos morrem E eu fico sem dano Beleza No boss eu não vou bater nada Porque eu gastei tudo aqui, galera Só queria dizer isso pra vocês Joguei Sombra Lange com quase todas as profs Da hora Aí sim, mano Sombra Lange Nossa, já passou o interruption O bom é que toda hora eu tenho o pet marombeiro, né, mano? Ah, galera, não interrompe Ninguém está interrompendo nada Ok Ok Puta, minhas habilidades que dão dano estão tudo em CD, velho Agora nesse Lush ia ser muito da hora bater nesse cara Ó, minha aceleração até que não está tão ruim, não Tá boinha Tá boinha Caralho Oh, meu querido Oh, meu querido Tamo junto, Thomas É nóis, velho Olha aqui, Thomas Galera Thomas e a galera da live aqui Não é... Mano, tá errado esse dano, velho Não é pra eu estar batendo 4K com... Com 190 de item level Ou tá certo isso? Mano, um beijo pra ti Muito obrigado, viu Por se inscrever aí com o seu Prime Tamo junto Eu acho que ainda tem coisa que... Cara, eu tô sem lendário Eu tô sem lendário ainda, velho A hora que botar lendário nessa porra Ele é forte mesmo A hora que botar lendário, mano Nossa, eu vou farmar esse lendário que nem um tarado Nossa Ah, não, já é pra ir? Eu tô esperando a Fefo, mas ela já tá lá embaixo Aí alguém já pegou esse bagulho aqui? Pra poder voltar daqui? Eu vou tentar dar o meu máximo de burst É porque assim, isso aqui é burst, mano Devia estar junto aqui dos burst Vamos tentar fazer um burstzão nos packs Não nesse, né? No packzinho mais ali na frente Pra gente ver como é que vai ser o damage Tá certo Quando você masterizar, bate mais Nossa senhora, velho Isso... Isso é um bagulho que empolga, hein, mano Ó, qualquer coisa a gente já pode puxar pet marombeiro Pet marombeiro já chega como? Tapa de 2K Aí tem que ficar... Fazer o bicho ficar entre a linha, né? Ah, isso Aqui é um packzinho da hora de... Aqui dá pra gente fazer uma doideira Vamos dar um exército dos muertos Tananã Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui 9K Meu Deus Não... Ah, não Tá errado, velho Esse burst dele aqui é imbecil, velho Eu não tô até... Não sei nem o que que tem pra fazer na dungeon, mas Se não me engano, 120K por combo Cara, que burst imbecil, velho Até hoje eu não sei fazer isso aqui Desonra pra tu, desonra pra tua vaca Igual o Mulan, tá ligado? Agora fodeu Já puxa o pet marombeiro Let's go, pet marombeiro Se não me engano é 120K por combo Caralho, velho Ô, mano Calma, calma Que eu vou fazer minha parte, guys É a Flur, é a Flur, Flur, Flur Por isso que eu não tô usando o Shildão, mano O Shildão também me ajuda a aumentar o dano Vou deletar esse bichão aqui Aí, frontal Aí, frontal O legal também É que Exército dos Mortos É um cooldown baixo, mano É um minuto, tá ligado? Exército dos Mortos e... O ruim é que esse aqui Não, mentira O... Opa Opa Quem que foi? Mostra o nome Ih, não mostrou o nome, mano Galera, batemos a nossa meta, mano De 5 pessoas no Hide Shadow Legends Muito obrigado aí Todo mundo que tá se inscrevendo no joguinho Pelo meu link E jogando o tutorial Isso aí ajuda a gente a monetizar o canal aqui E, consequentemente, fazer mais conteúdos, né, mano Porque dinheirinho, nós gusta Muito obrigado, velho Quem foi a última pessoa e eu não consegui ver Mas eu já agradeço de coração Imensamente Pela oportunidade Mano, burstzinho Dá-lhe Dá-lhe Bate em alguém Puxa o exército Mano, não tem... Caralho Que boneco bom, velho Vai se fuder, mano Eu tô gritando no microfone Deve estar estourando tudo Me... Oh, só por... 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 Desencargo, mano Qual que é o item level desses... É que eu não tenho bagulho de item level, mano 2, 3, 6 2, 3, 6 2, 3, 9 2, 3, 9 2, 3, 2, 6 Ou seja, ele deve estar na faixa de 2, 3, alguma coisa Esse enhance E olha o packzinho, mano É que eu não sei se ele burstou, né E eu não sei se ele tá... Ele tá usando do Wings Safe in... Ah, ele tá fazendo a build que eu fazia Do xamã E o xamã, ele tem que... Pra eu poder bater isso tudo, né E eu só com, tipo, os pets ele bate Vamos puxar o... O marom pet aqui Uma de nós é diferente Uma de nós é diferente Não sei dizer qual que é, mano Eu não tenho... Ai, deu erro Qual que é a diferente? É, agora o xamãzinho... Bateu Oh, fuck É a... É a flor Ó, o frontal Caralho, velho Qual que é o diferente? Ah, não sei dizer, mano Não sei dizer É tudo igual Lol Segura aí, healer Caralho, tá dando erro de lua, mano Se essa aqui for errada Deu bom, deu bom Agora é hora de me esgaiar ela Toma Não, eu puxei Ai, ai Ai, ai Ai, glória Caraca, usar o pacto ali Eu... Eu me ferro Uma de nós é diferente De novo De novo essa chatice Uma de nós é diferente Flor, 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 flor Essa aqui mesmo Ei, flor Aquele brinquedo Pé de joão Caraca, mano Toda hora Dando esse raio Desse erro de lua Que por... Do nada, mano Tô aqui faz quatro horas na live Nenhum momento deu erro de lua Aí agora vai fazer a dungeon Falar pra você, velho É cada coisa Ai, mano No The Tales, né É, no boss eu não bati nada, mano Deu até dor na mão, velho Cara, que merda, mano Eu vou parar de usar The Tales também Por causa disso Ah, não dropei nada Oh, fuck Cooley Se desse pra estacar E umas três Só pra não colocar peste Outro full focado em dano e estourar Ah, dá pra fazer duas builds, então Um focado em est... Não Quantas vezes eu posso estacar isso aqui Antes de... Antes de estourar, mano Poder rúdico causando dano Com duas a três feridas Pro lentas Sei lá Eu nem sei o que que é, mano Eu já tô dando roll Aí eu tiro cinco É isso Aí rebenta É ágil Então eu não quero Então eu não quero Por isso tirei cinco Que merda, mano Não sei se é minha sorte, mano Full dano Só não é bom Ah, entendi Ah, vamos... Eu não vou gastar nada aqui, mano Eu vou tentar bater ali embaixo Ali embaixo é mais embaçado Aí, já acabou meu... Cadê? Porque eu não tô conseguindo bater Ah, eu vou gastar isso aqui É um minuto mesmo É, eu... Agora eu não sei o que eu tô fazendo Que não tá saindo mais o dano, não Cadê meu pet? Ai, droga Eu ia puxar o botão da carne Errei Ô, pet Puts Qual que é o bicho que tá castando? Aí, interrompi um Não tô dando target nos bichos Mano, que ódio Eu tô apertando tudo quanto é botão E o target não tá no bicho, véi Uh Cara, chegou a 8k ali Se eu tivesse essa skill aqui, ó O Apocalipse tinha dado uns 10k de dano nesse pool, velho Juro pra vocês, mano A FIFA também tá tankando o fino do fino Vamos lá Vamos puxar o pet marombeiro Estourar o bagulho É isso É isso É isso 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 Ai, eu vou ser jogado Eu tô esquecendo de estourar o bagulho, mano Guarda o CD forte pro boss Não, gastei tudo que eu queria ver no... No big... Ai, deu até dor Os big pool, véi Queria ver no big pool ali quanto que matava Agora no boss aqui eu não vou ter CD nenhum Agora aqui é só a tristeza Vou chamar... Vou chamar meu pet Pra não dizer que eu não tenho nada Dor Move away Me tomo muito Esse negócio de você espalhar a corrupção Nos outros bichos ali do lado é muito bom, mano Muito da hora mesmo Caraca, eu tenho que prender e rotacionar isso aqui A hora que eu prender, acabou Pedrinha-chave Caraca, eu não dropei nada, irmão Aí é foda, né? Tava melhor fazendo o dungeon Cara, thanks, guys Thanks, guys Muito bom, mano Ah, mas é malha Não, mas é malha Não adianta Thanks Triste, triste Mas foi bom, pô Deu pra gente ver como é que é a nossa dinâmica de gameplay Ele bate muito esse boneco, velho Meu Deus do céu Tá doido, eu vou beber água Valeu, galera Muito obrigado por assistir esse vídeo Que se puder deixar o like Tamo junto E mais É nóis A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau